Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a possibilidade, lá nos Estados Unidos, da Amazon lançar um serviço de telefonia gratuito. É, você tem um celular, quer dizer, o celular você continua comprando, mas a linha telefônica, o que você usa, o celular, você teria isso de graça. Não pagaria nada, né? Isso se você tiver aquela assinatura do serviço Prime lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto, porque eu acho que isso tem um desdobramento libertário interessante, né? É lógico, é interessante do ponto de vista de mercado, muda o mercado, as operadoras de telefonia ficaram apavoradas lá nos Estados Unidos com isso, mas eu acho que tem um outro ponto aqui. Essa notícia foi sugerida por Drop e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o serviço Prime da Amazon, ele já é usado por muita gente, apenas para você ter, você tem um delivery mais rápido, né? Você compra as coisas na Amazon, elas chegam mais rápido, aí também você tem acesso agora ao streaming da Amazon, né? Que é o Amazon Prime, e tem mais algumas coisas, tem um catálogo de músicas da Amazon que você pode escutar de graça. Enfim, é uma assinatura que dá direito a um monte de coisas, né? E faz muito sucesso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também muita gente tem. Mas o que eles estão notando? Que lá nos Estados Unidos está começando a ter uma desaceleração disso daí, né? Você na hora de assinar esse recurso, o pessoal acaba tendo menos gente querendo assinar, porque começa a não ver tanta vantagem assim. E daí, essa foi a ideia da Amazon, né? Incluir nisso daí uma telefonia móvel de baixo custo. Ou seja, você poderia falar no telefone, no seu celular, sem precisar pagar uma telefônica tradicional, né? É lógico, as gigantes lá, as grandes lá da coisa, a Verizon, a T-Mobile, a Dish Network e coisa e tal, elas reclamaram da coisa, não gostaram disso daí, porque evidentemente vai estar competindo com elas. E a Amazon se pronunciou, mas dizendo que não, que eles estão explorando a adição de outros benefícios para os membros Prime, mas não temos plano de adicionar wireless neste momento, né? Então ele disse que, pelo menos por enquanto, não, né? Ou seja, pode ser que eles ofereçam chamadas gratuitas, mas hoje em dia chamada já ninguém quer saber de chamada mais no celular, todo mundo usa celular só pela internet, né? Mesmo quando você fala com alguém, o mais comum é você falar via WhatsApp ou via algum outro aplicativo, né? Então meio que ligar para as pessoas já quase não é mais usado isso. Enfim, eles disseram que não e coisa e tal, estão estudando isso daqui, mas o que eu acho interessante nisso daí é que o que está acontecendo é isso, né? A Amazon Prime, ela está criando uma rede de serviços para quem é assinante da Amazon Prime. E tem outras coisas também, a Apple também tem esse tipo de coisa, uma rede de serviços para quem assina lá o Apple Plus e coisa e tal, e outras gigantes dessas têm criado esse tipo de serviço também. E eu não posso deixar de pensar que isso daqui se encaixa muito bem na ideia do governo privado, né? Aquela ideia da sociedade de leis privadas, em que ao invés de você se submeter a um Estado, né? A um governo coercitivo, que você é obrigado a aderir porque você nasceu naquela região, porque você está naquela região, você é o contrário, você escolhe qual governo que você vai se aderir. E veja, repara como é que tem uma certa competição aqui, né? Porque o governo vive oferecendo esses serviços também para os cidadãos, né? Educação gratuita, saúde gratuita, etc, etc. E agora você começa a ver entidades privadas que oferecem um monte de serviços que não tem nada a ver, entrega de produtos e telefonia e não sei mais o que, filme e música e, ok, são coisas que você pode dizer que não são necessidades básicas, mas repara como é que você tem da mesma forma um grande pacote de serviços que você oferece às pessoas por um valor fixo, né? E esse é o futuro que eu vejo para a organização social humana, né? Você ter, na verdade, grandes entidades que vão oferecer isso e você compra se você quiser. Se você quiser receber os serviços do governo brasileiro, por exemplo, você paga os impostos lá conforme o governo brasileiro cobrar e recebe esse serviço. Se você não quiser receber tais serviços, você não recebe. É uma visão muito mais de troca, de negociação não coercitiva do que você tem hoje. Hoje, aqui no Brasil, você não pode optar por, ah, não, não quero receber serviços. Se eu tiver problema médico, eu quero ser tratado por um médico particular, vou contratar meu médico, não quero SUS, mas não quero pagar o SUS também, não. Não tem essa opção. A opção que eles te dão é você paga o SUS, mas então se você não quiser usar, você não usa. Não, pô, mas se eu já paguei o SUS, então eu vou usar, pô. Por que eu não vou usar se eu já estou pagando imposto para bancar esse negócio, né? Então, no final das contas, é isso. A tendência é você evoluir para isso daqui, eu não duvido nada. Que isso daqui, se você juntar com seguro, pronto, já deu um curto circuito aqui que você já consegue quase que substituir o Estado totalmente com esse tipo de coisa, né? E aí, as regras de uso dessas plataformas acabam virando a Constituição ou as leis privadas que as pessoas obedecem. Ao invés de quem te fornece segurança... Hoje o Estado diz que te fornece segurança. Na verdade, não fornece coisa nenhuma, né? Mas ele diz que fornece e cobra de você obrigatoriamente. Essas empresas poderiam oferecer segurança da mesma forma, muito facilmente, com seguro, né? Do tipo, ah, não, se você for assaltado, eu vou bancar o custo que você teve aí e posso correr atrás dos bandidos para depois receber deles a indenização pelo que aconteceu com você. Então, basta mais esse passo para você ter, basicamente, toda a sociedade de leis privadas já implementada de forma direta, né? E a cada tempo que vai passando, esses serviços privados, como eles sempre prezam por oferecer melhores coisas para o usuário, por atender melhor as necessidades do usuário, eles vão ficar cada vez maiores e mais significativos e o governo, como não preza por nada, só quer saber de sugar recursos sem oferecer nenhuma coisa de qualidade. Em troca, a tendência é ficar cada vez menos relevante no mundo, né? É lógico, o governo sempre vai ameaçar usar violência, mas, lembra, violência é caro. Você usar violência, no final das contas, é muito caro. Pode ser que quando o governo perceber o problema dele estar se tornando totalmente desnecessário, sem nenhuma necessidade, ele vai acabar sendo escamoteado sem nem perceber, sem nem ter chance de fazer alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.